Fala galera, muito bem-vindos de volta ao meu canal e hoje vou falar pra vocês sobre fotografia em preto e branco. Bom, é isso aí galera, eu tô aqui nesse cenário um pouquinho diferente hoje pra mostrar pra você o porquê que eu gosto de fotografar em PB, ou melhor, em preto e branco. Quando a gente fala em fotografia em PB, logo a gente remete a algo antigo, tanto vídeo como foto. Quando a gente vê aquele em preto e branco, a gente fala, pô, isso aqui é antigo, isso aqui deve ter mais de 50 anos. E na verdade não é bem assim. Grandes fotógrafos de hoje em dia optaram por fotografar em PB. Um deles, é claro, é o grande Sebastião Salgado, talvez um dos fotógrafos mais renomados no Brasil e no mundo, e que é uma grande inspiração, não só pra mim, mas pra milhares de outros fotógrafos. E um dos grandes motivos que o Sebastião Salgado falou que prefere fotografar em PB, é por causa da distração. Quando você tem uma fotografia colorida, qualquer ponto de cor, qualquer ponto ali vermelho ou laranja, vai chamar mais atenção dos seus olhos. Isso é comprovado cientificamente. Então na fotografia em PB, você não tem essa distração, você consegue olhar a fotografia como um todo. E além disso, você ainda consegue perceber muito mais a incidência da luz, porque na fotografia em PB, é praticamente dois tons. Você tem ali o branco e o preto, você tem ali o cinza, talvez três tons, vamos dizer assim. Tem o preto, o cinza e o branco. Então você consegue entender muito melhor onde a luz bate, porque o resto é sombra. Aquilo que tá claro é luz, o resto é sombra. Você vai perceber muito mais o que a luz faz quando ela atinge o seu objeto, vamos dizer assim. Sendo uma pessoa, sendo um produto, sendo um objeto, a luz vai contornar e vai te mostrar exatamente quais são as sombras, o que tá acontecendo com essa sombra. Se ela tá mais suave, se ela tá mais dura. Você consegue perceber de uma maneira muito melhor, porque você tem um contraste, uma diferença entre luz e sombra muito maior, muito mais nítida do que uma fotografia colorida. Isso em vídeo também, tá? Não é só em fotografia. E aí vocês podem entender um pouco do projeto. Por que que eu tô saindo agora num sol escaldante, num sol de rachá aqui, de mais ou menos três e meia da tarde. Por quê? Porque pra mim, esse horário, das onze da manhã até três, três e pouco da tarde, quase quatro, até quatro horas, a luz é uma luz forte. É uma luz mais chapada. Ninguém gosta de fotografar esse horário, ninguém gosta de filmar esse horário. Porque justamente isso, a luz é muito forte e deixa uma sombra muito dura. Mas, pra fotografar em preto e branco, é muito melhor. Eu prefiro, pessoalmente, eu prefiro. Porque eu consigo justamente mostrar isso que eu acabei de falar pra vocês. Essa diferença entre luz e sombra, esse contraste e essa forma de você conseguir observar melhor a luz. Música 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 Bom, então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Façam seus testes aí, fotografe mais, filmem mais em preto e branco, em colorido, vejam a diferença, vejam aquilo que vocês gostam mais de fazer. Não esqueçam de me acompanhar aqui no Instagram e até o próximo vídeo. Valeu! Música